E a perícia irá apontar as causas de um acidente que resultou na morte de uma menina de 5 anos e deixou outras 3 pessoas feridas ontem na rodovia Cichatobriand, em Indiana. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um carro que seguia no sentido Regente Feijó perdeu o controle da direção, bateu na lateral de um caminhão após a colisão, capotou e invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro caminhão. A menina que estava no carro chegou a ser levada para o Hospital Regional Imprudente, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro, de 25 anos, uma passageira de 20, seguem internados. Uma criança de 3 anos recebeu alta, já os motoristas dos dois caminhões não se machucaram.